Hoje ele vai falar das várias opções que temos em oferecer uma boa comida para o rebanho na hora que o período mais crítico do ano chegar, né? Silagem, feno, capneira, enfim, ainda dá tempo de fazer uma reserva de alimento para o seu gado, tá bom? Wagner Pires Vamos continuar falando dela? Dá seca! Ela vai chegar! Você tem que se preparar. Já falamos para você da importância de você preparar a planta, o capim, o pasto. Mas agora vamos falar de alternativas que você vai ter uma produção de comida para ofertar para o seu gado. Olha, você pode fazer silagem de milho, silagem de sorgo e até silagem de capim. Silagem, desde que bem feita, ela é bastante interessante e ela entrega um produto de qualidade e quantidade para o gado para você fazer a complementação do que o pasto não está entregando. Além disso, você pode fazer também uma capineira. É... O que é uma capineira? Você pode plantar um capim, que normalmente a gente usa o capim elefante. A gente usa o capim elefante, que é chamado de capiaçu, que está muito em moda hoje. Você faz uma área de capiaçu e você pode ou cortar e dar diretamente no coxo fresco, ou você pode cortar e fazer silagem, tá? E o capiaçu ele produz bastante, muita massa, tá? Então você pode estar cortando o capiaçu várias vezes durante o ano, fazer silagem dele e ofertar para o gado. Tá certo? Capiaçu é muito bom. Vale a pena você adubar, faz a capineira bem feitinha. E até pensando em aumentar, você pode até irrigar o capiaçu. E aí sim, você vai botar a produção lá nas alturas e vai fazer bastante comida para o teu gado. Quer outra dica? Feno. Feno é muito bom. Você pode ter uma área, deixa o capim crescer, roça ele, tá? Deixa ele murchar e aí você faz um fardo, você faz rolão. Tem várias formas aí de você produzir o feno e guardar e estocar na fazenda. O que você precisa fazer é ter comida. Uma alternativa que você pode fazer é, nos passos, você pode colocar algumas linhas de coxo e suplementar o gado diretamente no pasto. Como também, você pode escolher dois ou quatro pastos, quatro piquetes, e fazer numa área central, numa praça de alimentação, um semi-confinamento. O que é o semi-confinamento? O gado, você vai suprir o gado com uma quantidade de massa de silagem e até um farelo, alguma coisa assim. E o gado vai pegar o restante da dieta dele a pasto. Você continua rodando o gado. Como o gado vai pastejar menos, ele vai rodar nesses quatro piquetes aí e vai aguentar o período da seca todinho, tá? O que você não pode fazer é deixar o seu gado ganhar peso maravilhosamente na época da chuva e perder esse peso na seca. É o famoso boi sanfona. Não vamos deixar. Você pode até baixar o GMD do seu gado, ganhe médio diário. Nas águas você tem um GMD de 800, 850 gramas por dia. E na seca você vai cair pra 400, pra 450. Isso vai te dar uma média mais ou menos de 600 no ano, que é boa, tá bom? Vamos pensar nisso. Vamos montar uma estratégia pra você não ficar, não deixar o teu gado emagrecer e não ficar sem comida para o seu gado. Lembrando que é fundamental você diminuir a taxa de lotação na fazenda durante a seca. Tá bom? Um grande abraço. Se prepare pra você se dar bem no período da seca e continuar tendo resultado. Que o ano vai ser bom. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti